A crise financeira e a vulnerabilidade social provocada por ela é um terreno fértil para as mentiras que circulam na internet. Um exemplo disso são os vídeos que ensinam a fazer em casa, de maneira fácil, um produto cobiçado e muito caro hoje em dia. Óleo de cozinha, óleo vegetal de fritura aí, né pessoal? E aqui eu tenho um litro de gasolina, né? Eu vou misturar aqui os dois, pessoal, e vocês vão ver como eles se misturam 100% aí para colocar no carro aí para poder andar com ele, né pessoal? Duas de água, uma de óleo, pode ver que não mistura, olha lá, o óleo não mistura com a água. E a de benzeno, olha lá o que acontece agora, misturou tudo. A cor fica um pouco diferente, o cheiro fica praticamente igual. A moto vai ser um pouco difícil de pegar, porque tá com o carburador vazio, ela vai pôr um pouquinho para não desguichar para todo lado. Vídeos assim não são novos na rede mundial, mas ganharam força com a alta do preço da gasolina. Os chamados biocombustíveis caseiros aproveitam de óleo de cozinha usado até banha de porco como matérias-prima. Neste vídeo publicado no YouTube, os comentários chamam a atenção. Muita gente apoia a ideia e ainda não leva os riscos a sério. Uma dessas publicações no Facebook com mais de um milhão de visualizações foi desmascarada pela agência de checagem Fato ou Fake. O autor mistura óleo de cozinha com gasolina para fazer mais combustível. A combinação não é viável de acordo com um profissional que analisou as imagens. A mistura, segundo o especialista, não é similar à gasolina e vai estragar o motor por causa dos resíduos acumulados dentro do tanque. Se você não sabe identificar uma fake news, então você não está sozinho. Um estudo aponta que 62% dos brasileiros não conseguem reconhecer uma notícia falsa. Averiguar as fontes e confrontar informações são vacinas contra as mentiras virtuais. Grandes volumes de visualizações não significam que o conteúdo seja real. Fique atento e evite as armadilhas da desinformação.